Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Mais uma vez na estudante, vamo logo começar Sem frio doprei agora, gruta, vamo ameaçar Só que não é questão, meu truta, eu mando logo a minha rima Só voltado anonimado, tem um a cada esquina Então você vai ver, vai perceber Como é que já partou da batalha, gruta, não é verso clichê Então você vai ver, ô meu truta, sabe esse argumento Porque os o menor tá embaçado, o próprio talento Então você vai ver, por isso não é uma parte Como você diria, talento não é chocolate Então você vai ver que eu vou mandando essa prosa Porque você vai ver que essa praça hoje é nossa Eu não me sinto ameaçado em nenhum quesito Tá de brincadeira, pra tu fica esquisito Espero que se ajoelhe me acompanhe Nenhuma ameaça detectada, eu honrando minha placa, mãe Cê não entende? Esse é o corte Me ameaça, então me ameaça de morte Mais um bagulho que eu vou te explicar Eu fui dormindo sabendo que eu ia morrer E eu acordei pronto pra matar Não entende não como é que é, funciona Por isso que você morre, que esse simbão Mas essa bota ou é Tupac, cuzão? Onde os Tupac estão? Onde os Tupac estão? Isso não é guerra não Eu só quero paz Pra mim, pro meu povo e pros ancestrais Barulhos, 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 pra quem gostou das rimas do Tais Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Dupré 4x10, meio a 0 e tudo que vai водa Aí, aí, foi aí, aí mesmo, aí mesmo Aí mesmo, aí mesmo Família, o peixe não gosta que aperta o peito dele E aí o estudantes é foda, certo? Aê, vamos dar energia pros moleques Primeiro que vem assim, ó Vem, vem, assim, assim Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! A vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Da hora, ah, ah, ah Sabota, né? Eu conheci o rap, gosto desse cara Por isso cê sabe que agora eu espero que cê se prepara Cê fala de sabota, né não? Neguinho, cê sabe, é sem treta Por isso que agora eu não tô perdendo tempo nessa ampulheta Passo pra estar tão bom que cê acha que essa porra é uma letra Eu não sou cuzão, talvez seja os homens nas tretas Talvez seja um Martin Luther King ou um sabotage Talvez você chegue a mandando SMS Eu sou uma viagem, é porque cê fala de sabotajão Cê sabe que você se encerra Um bom lugar pra mim é onde tem todo o povo só a guerra É, todo um povo sem a guerra Eu entendi por isso que essa é a ajuda Você nasceu pronto pra matar Mas quando vai pra guerra seu sentimento muda Isso que eu vou te contando Como é que faz saber ser a potente? Porque é muito fácil com você falar Difícil inimigo na sua frente Então você vai ver Por isso na rima vai se fuder Que essa batalha, meu truta Que nessa batalha não tremo com você É muito fácil você me falar, meu truta Por isso que essa é a rua Como cê vai matar Vai virar na cabeça O cara tem uma família igualzinha a sua Isso que eu vou te explicando Como é que faz o meu truta? Então agora você não conseguiu perante toda essa conduta Só que hip hop tá aqui Tá cada um fazendo Pra ser muito mais sagaz Em época de guerra a gente só vem implorando paz Terceiro! Terceiro! Certo, da hora Antes do terceiro round A conversa atrapalha, certo? Se você tá conversando Mete marcha lá pro banco Que lá é seu lugar Se você tá aqui pra apoiar a batalha dos estudantes Faz barulho nessa porra pro terceiro round Tá na minha bolsa, Julão Peguei, peguei pra cá Eu já entendi, já E o ponto começa Será que eu já sei onde fica a água do mundo? E aí, tá que começa Do preço, onde? Assim, ó E aí, sabotagem Eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, sabotagem Queria uma hora poder logo te encontrar Pra eu agradecer pra você Por essa cultura nos ajudar Isso que eu vou te falando Mas toda essa letra ainda logo me consome Porque eu olhei essa sabotagem E eu olhei todas as letras e entendi Porque aqui é o país dessa fome Aqui cê paga a divisão Mas tudo bem você não se assanha Só que quando tá no baile é monstrão E quer sabotar os copos da piranha Toma cuidado com isso aí Pois sabe que eu atingi o céu Eu quero que eu paro a guerra Caneta afegã, escrita de Israel Sabe que eu vou te rolando Se essa batalha é onde se dá um migué Não tem essa truta de piranha Mulher que eu saiba dar pra onde quiser Isso que eu vou te rolar Como é que eu faz essa batalha Sabe, na rima atrasa Porque agora eu não vou pro bailão sabotar Eu tenho mulher na minha casa Cê tem mulher atrasada Tudo bem, sabe que essa é a parada É por isso que eu falei de piranha E antes disso eu abri essas aspas Mas tudo bem, cê sabe que essa fita Sinceramente eu sou cruel Eu abri essas aspas e minhas asas Antes de tu me apanhar do ar em a céu Sabe, agora abriu suas asas Meu truta, por isso então pode pá Queria abrir minhas asas Mas relação tóxica, os pais já querem logo cortar Isso que você nunca entendeu Como é que faz, por isso se arrasa Eu conheci essa rua Agora ninguém me impede de abrir minhas asas Ninguém emprende essa fita não Por isso sabe que cê é um cabaço O meu pai também queria cortar minhas asas E eu voei com o próprio braço Cê não entenda qual é da fita Cê sabe que agora eu tô na estudante Meu pai arrancou minhas asas Esqueceu que tinha me dado duas orelhas grandes E aí família Esse aí foi o terceiro round, certo? Voto com vontade e consciente E aí pro além de rima Quem gostou das imãs do Taz faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das imãs do Taz E aí, vamos confirmar família Muito barulho quem gostou das imãs do Taz Diferentemente barulhos pra quem gostou das imãs do Taz Tá suave, quer irmão? Tá suave, quer irmão? Tá suave, quer irmão? Já sabe... Já sabe... Cala sua boca Caralho! Aí, sai de próxima palha